E aí, Master of Steel? Como é que você tá? Tá curtindo? Tá curtindo o especial? Se tá curtindo, deixa um like, deixa um comentário. Se você não tá inscrito, se inscreve. Pois é, porque eu preciso saber. Eu tô aqui pra você e por você. Eu não tô por mim, não. Eu tô por você. Tenha isso em mente. E tem mais. Você deixou comentário nos outros vídeos? É muito importante você saber que você precisa trocar ideia com as outras pessoas. Porque você não sabe tudo e nem eu sei tudo. A gente pode descobrir várias coisas juntos. Você sabia que eu participo de várias comunidades e grupos diferentes? Pois é. Algumas são secretas, comunidades secretas no Facebook. Outros são clubes onde as pessoas se encontram esporadicamente. Outras são associações onde as pessoas trocam a informação. E nenhuma delas é gratuita. Todas elas são pagas. E aí, você sabe o que é o mais legal? Primeiro, por ser paga, ninguém fica jogando porcaria no WhatsApp, nem trocando, nem falando babusagem, né? Todo mundo sério. Todo mundo quer trocar conhecimento de verdade. E segundo, o mais legal é que tem muitas pessoas mais pra frente, assim, né? Bombando, que sabem muito, dando show. E outras pessoas que estão mais pra trás. E aí, se as pessoas, às vezes, estão mais pra trás, têm sites, assim, sabe? Que pessoas que estão lá na frente não tiveram. Então, a troca de informação é muito, muito boa, cara. E às vezes, você esquece, você não tinha se tocado no negócio, e a pessoa fala, pô, eu faço isso. E você, ah, eu podia estar fazendo também. Quanto que eu já perdi por não fazer isso? Não, é sério. Vale muito, muito a pena. Vale muito, muito a pena. Vale muito mais a pena do que esses grupos de WhatsApp maluco que o pessoal ficava botando. Tanto que eu não participo muito, não, gente. Pra ser muito sincera, eu tô em um hoje em dia, mas eu tô quase saindo. Porque, ai, fica um negócio que quem é melhor e etc. Eu não tô nem aí, quem é melhor. Eu quero saber como é que as pessoas fazem, né? Pra ver se eu faço igual. E o pior é quando, tipo, você faz e a pessoa vira assim, você faz errado. Cara, não existe errado e não existe certo. Isso que eu quero deixar claro pra você. Existe o que é melhor pra você. Mas vamos lá, vamos continuar, né? Falando disso de comunidade, eu tô falando isso por quê? Porque a gente vai falar hoje sobre custos indiretos. E custos indiretos tem uma variação muito grande. Por quê? Custos indiretos, a gente tem imposto, a gente tem o aluguel do nosso escritório, a gente tem a luz, a gente tem a conta de telefone, a gente tem a internet, a gente tem o valor do seu assistente, a gente tem o nosso laptop. Quanto tempo dura um laptop? Gente, laptop, se passar de dois anos, começa a caducar. Quanto que custa a manutenção da TV? Quanto é que custa o condomínio? Ah, ele é no trabalho de casa. Cara, isso custa também. Você tem quase um quarto a mais, você tem um ambiente a mais, você tem um gás a mais, você gasta mais luz e mais água nessa casa por causa disso. Então, os custos indiretos são tudo aquilo que não estão diretamente ligada a uma obra. Ah, agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixaram. Ou então serviços. Você trabalha só com projeto, é aquilo que não tá ligado. Piorou, né? Projeto é só indireto. A galera acha que... Ah, não. Projeto, cara, precisa ter um laptop e o programa. Acabou. Tem nada, cara. Tem mais um monte de coisa. Então, custo com marketing, custo com contabilidade, financeiro, jurídico, todos esses outros custos são custos indiretos. Pois é. E você precisa saber calcular tudo isso. Você ainda mais com um master, né? Cara, tu é referência, você estudou, né? Você tem diploma. Você precisa fazer jus a isso. Você precisa saber quanto é que custa tudo isso. Então, com relação ao custo indireto, o que que eu digo? É muito importante você saber quanto é o seu custo indireto. Um, com obras, né? Obras, a gente também tem frete, a gente tem túlio, a gente tem alimentação. Então, cara, quanto que eu já gastei de alimentação em obras, viu pra você? Teve uma época que eu pensei de abrir uma empresa pra passar de obra em obra alimentando as minhas equipes, porque eu tava ficando maluca. Mas então você precisa listar tudo isso que não é o quanto que você paga pra sua mão de obra e o quanto que você paga de material e ver quanto é que você gasta. Porque às vezes o seu dinheiro, ele tá indo pelo ralo, você tá perdendo dinheiro com coisas bobas, tipo... Helena, eu tô gastando muito dinheiro com papel. Já vi muito disso. Helena, eu tô gastando muito dinheiro com frete, o caminhão tá indo meio vazio. Cara, e aí todo o seu lucro vai embora de gasolina e de freteiro. Então você listar todos os custos indiretos que você tem hoje em dia é fundamental. Se você puxar pra fazer uma DRE, uma DFC, né, da sua empresa, do seu negócio, mesmo que você trabalhe sozinho, você tem que fazer isso. Você vai ver que são os custos indiretos que o seu dinheiro tá vazão e que você não tá tendo lucro. Então por isso que é muito importante, né, você listar tudo que você tem. Tem gente, até vou falar uma coisa engraçada, que não precisa botar os impostos no custo indireto. E não bota, não paga imposto, não paga. Tem gente que paga tudo direitinho e precisa. Porque, sei lá, tem um lugar que tem uma alta restriabilidade, trabalha com empresas grandes que precisa e tananã. Você precisa botar isso. Gente, o governo é nosso maior sócio. Helena, mas quais são os meus impostos? Depende se tá no simples, no lucro real, lucro presumido, depende. Por isso que é muito importante você sentar com o contador e ver tudo isso. Quantas coisas a gente já falou aqui? Por isso que eu quero, começa a listar agora, começa a fazer uma lista agora de tudo que você lembra nesse momento que você tem de custo indireto. Até lápis e caneta, tá? Material de escritório. Material de escritório e custo indireto. Você acha que não? Hum, e aquela galera que perde clips, papel, caneta? Cada hora você tem que comprar uma caixa nova. Que ódio, né? Então, é de pouquinho em pouquinho, cagalinha de papo, né? Para, pensa, lista, deixa aqui nos comentários pra mim. Se tiver, gente, que tem coisas que outros não tem, não tem problema. Cada um tem seu negócio, mas eu vou te dar uma dica. Fica de olho nos comentários de todo mundo pra ver se tem alguma coisa que você tem e você tá esquecendo. O melhor vai ser esse. Vamos trocar, vamos trocar a figurinha agora. O que cada um gasta e o que o outro não gasta? Acho que esse é o momento. Fechou? Vamos lá. Beijão. Até a próxima.